E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Paper Mario Stickers. Tá, né galera, então vamos continuar aqui nesse maravilhoso game. No vídeo passado a gente abriu ali a fase 4, o Asis Chapunzum. Pegamos várias coisas na fase 3, as ruínas movidiças. E hoje vamos voltar para Vila Tina. Hoje eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, interessante. Deixa eu ver como que tá a minha vida, tá tranquilo, ainda bem que eu errei. Vamos lá. Mário, obrigado por me resgatar. Eu não vou mentir, nunca estive tão desesperado. Quando o vilarejo ficou todo enrolado, me involucrei mais da conta em tratar de arrumá-lo. E claro, no final, acabei debaixo da fonte, sem comer e nem beber. Na inércia. Eu tive que ficar. Ainda assim, obrigado por me resgatar. Siga-me, Mário. Eu quero te mostrar algo. Como eu ia dizendo, tinha muita vontade de que o vilarejo voltasse à normalidade. E a razão se encontra atrás dessa porta. Vamos. Me siga. O que você tá aprontando? Isso tudo tá naquela casinha? Tá. Subterrâneo, né? Então, pode ser. O que você acha, Mário? Bem-vindo ao Museu do Adesivo. Um lugar dedicado para preservar para a posteridade todos os adesivos do mundo. Para construir esse lugar, eu gastei minha vasta fortuna. E trabalhei debaixo de sol e chuva, sem descanso. E o melhor, é o único museu de adesivo de todo o reino. Ha! Caramba. Mas que maravilha. Me emociona sua paixão pelos adesivos. Nem sequer a estrela Adesivo conta com um museu tão maravilhoso como este. Você fez um trabalho excelente. E... Quantos adesivos você tem já? Bom... É... Não muitos. Na verdade, na realidade, eu não tenho nenhum. Mário, você gosta dos adesivos, não é? Já que você leva um álbum. Então você entende o impulso de colecionar. Você é um dos nossos. Vamos. É, na verdade, não faz muito tempo que ele tem esse álbum. Mas sim, ele pegou bastante nesse tempo. Pois então. Por isso, eu digo que seria lógico que Mário fosse recolhendo adesivos para o museu. Calma. Você já está me arrumando trabalho sem eu dizer que eu quero. Está claro que ele gosta do mundo dos adesivos. Portanto, será uma honra se ocupar dessa tarefa. Não? Estaria promovendo a cultura. Mário, eu tenho que reconhecer que ele tem razão. Tem certeza que vai te ajudar a ampliar seus conhecimentos sobre os adesivos. E talvez resulte útil em nossa busca dos adesivos reais. Além do mais, quando voltar a estrela do adesivo, poderei presumir de ter colaborado com a fundação do museu adesivo. Beleza. Eu sou escravo, né? Eu só... Eu nem respondi nada. Estupendo. Muito obrigado. Eu tenho certeza que esse museu será genial. Não sabe o quanto me alegro de contar com sua ajuda. Beleza. Então tá, galera. Esse é o museu adesivo. O que consiste isso? Nós colocaremos os nossos adesivos para a posteridade, para ficar ali gravado. Entendeu? Como esse aqui. Essas portas que estão com luz, são os adesivos que a gente tem para colocar. Nessas daqui, que está escurinha e não tem luz, nem adianta entrar porque a gente não tem o adesivo para colocar ali. Então vamos entrar aqui. Vamos colocar todos. Assim eu já me livro de alguns. Ali, ó. Nós temos, né? Sabemos que temos um ventilador. Maravilhoso. Então vamos colocar aqui. Olha lá, beleza. Ventilador. Jardins fragrantes. Aí tem a descrição dele ali, tá? Bem louco. Acho que aqui é só isso, viu? Esse é só o ventilador. Esses são os raros, né? Aí, ó. Não tem mais nenhum. Do lado vermelho tem vários. Então, bora. Eu vou colocar tudo, tá? Até esse daqui, que é um pouco mais raro. A gente encontrou... Lá no deserto. A gente não viu o poder dele, mas... É só pulo, tá? Não muda muita coisa. Então vamos colocar aí. Vamos ver se tem mais. Não. E talvez a gente complete isso aqui no Let's Play, galera. Acho bem da hora... Fazer esse tipo de coisa. Então talvez eu venha no final do Let's Play... Com uma live. Pra gente completar esse museu. O que vocês acham disso? Depende do andamento também da série. Que belezinha. De momento, vamos colocar. Vamos ver se consigo pegar as três, hein? Ah, não. Consegui umas duas, ó. Ali é a colorida, né? Aqui é a normalzinha. Aqui é a de ferrinho. Beleza, as botinhas a gente pôs, hein? Do lado aqui não tem mais nenhum. Então vamos para o andar de cima. Quase que não dá. Cadê o azul? Eu acho que é esse. É. Olha só. Como é que consigo? Consegui um só. Martelão. Tem outro martelão aqui. Aí. Bonitinho. Esse aqui é o que eu preciso ver bem. Acho que é esse, né? E o colorido. Papelizar. Papelizar. Show. Vamos dar uma ajeitada ali. Martelo de fogo. Martelo de fogo. Martelo de gelo. E sobrou. E sobrou as três aqui de cima. Ah, tem mais ali, ó. Mais uma lá em cima. Tchururu, tchururu. Sapinho, rapaz. Os dois chapéuzinhos. Os dois chapéuzinhos. É muito gostosinho de colar, cara. É muito gostoso, mano. Nintendo é foda, né, mano? As coisas tão simples acabam sendo gostoso de fazer, né, cara? Não é chato. Quem já jogou esse jogo sabe do que eu tô falando, mano. É gostoso mesmo, cara. É como se você estivesse colando com a mão, sabe? Quando você pega um álbum. E cola. As figurinhas, mano. A mesma sensação, cara. Muito bom, mano. Pouzitio. Ai. Cogumelos. Colocar isso com o cogumelão da vida aqui, né? Bom que vai me liberar espaço pra caramba. Eu não tava planejando fazer isso, tá? Não guardei essas... Esses adesivos pra colar aqui, não. Deu apenas vontade mesmo de fazer. Mostrar pra vocês. Ai eu tinha bastante. Falei, vou colar o que eu tenho aqui. E o chapéu do Chi-Guy. Do Mariáte. Tranquilo? Então é isso. Esse é o museu do adesivo. Muito bacana. Dá aquela ajeitada. Ajeitada, nice. Agora. Nós iremos. Pegar. Dois adesivos especiais aqui. Para a próxima fase. Tchacharana. Eu quero. O aspirador de pó. E eu quero a torneira. Obrigado. Vamos. Nós usaremos esses dois no próximo... Na próxima fase. Oi meu querido. Fase 4 do Mundo 2. Oásis. Capunzão. Vento, vento, vento. Tempestade de areia aí. Nice. Ih rapaz. A lenda do oásis secreto tem que ser certa. Tormenta. Que? Eu não te ouço com o ruído da tormenta. Será que o redemoinho é a causa disso? Provavelmente. Onde está esse redemoinho? Aqui. Nós usaremos... Olha lá. Esse furacãozinho aí. O aspirador de pó. Faça o seu trabalho. Suga, 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 suga. Opa. Um pedaço de estrela ali. Nice. O que que está acontecendo? Mário. Tem um momento. Eu preciso falar com alguém. Esse lugar. Este mágico lugar. Eu sei que não parece. Mas era... Um oásis anos atrás. A água fluía. E a exuberante vegetação cobria a calha da terra. O ar mesmo parecia dar uma brisa refrescante que curava a fadiga. Mas agora não sobra nem rastro de sua glória. A água evaporou. As plantas desapareceram. Tudo por culpa do Bowser. Era um lugar paradisíaco, sabe? Tinha água jorrando. De montão. Ah. Como eu queria que pudéssemos voltar aos velhos tempos. Beleza. Vou curar isso. Para encher de água, a gente põe o quê? Uma torneira, claro. Aí, meu querido. Se delicie. Já está assim, já? Ah. Olá, amigo. Muito obrigado por devolver o oásis a seus dias de glória Tenho certeza que você já sabe, mas o deserto, a água, é o maior tesouro, e sério Creio que nunca tinha sentido tão relaxamento assim na minha vida De tanta emoção que eu fiquei, eu até tirei a minha roupa E fiquei com a roupa debaixo Perdão Qualquer coisa Mas relaxa também Beleza Então vamos entrar aqui na casinha Esse Toad ali tá na vida boa Ae, olha que achamos aqui Yeah Um outro pedaço do mosaico Boa Agora vamos subir Abrir a janela Porque temos uma coisa bem interessante aqui Yeah Um sorvete de casquinha Hehehe Bem interessante né Beleza Toad Curte aí véi Curte a labrisa Ah Nem vem Ah Nem vem vai Bom Mario Você descobriu o oásis antes de mim E eu me alegro por você Mas sou eu Quem vai decifrar a mensagem Neste misterioso letreiro E serei eu portanto O primeiro a descobrir o segredo Calma jovem Tá escrito aqui Nas colinas do deserto lodo seco A areia flui entre dois cactos Não tenha medo de deslizar e cair Hum Eu já fiz isso acho Deixa o bobão lá Meta Yeah Yeah Boa Agora vamos voltar E pegar mais dois Adesivos especiais Que iremos usar na próxima fase Não necessariamente precisaremos usar mais Vai ajudar muito Vamos pegar O taco De beisebol Yes E o refresco Thank you Vamos que vamos Mario Vamos que vamos Mario Vamos para a fase 5 Do mundo 2 Estadio Lodo Seco Estadio Lodo Seco Ah aqui vamos colocar aquele mosaico Que a gente pegou em todas as fases Vamos lá Vamos lá Tchururururu 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 Ai Um imã Uma porta Sai Mario Nossa Tchururururu Tchururururu Tchurururu Tá coima Tchurururu 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 Ai é assombroso Não posso acreditar que a torre tão imponente estava aqui no passado Quem conseguiria recortar algo tão grande teve que usar o poder de um adesivo real, certeza Está pronto, Mario? Em uma torre como esta tenho certeza que encontraremos algum segredo É, eu estou pronto, bora Oh, as escrituras ali, como que é o nome disso? Esses desenhos aí de egípcio com cabeça de todos Sai dessa vida, sai Meu Deus, calma Jovem, deixa eu tirar isso aqui É rápido, obrigado Pela paciência Tem que começar a recuperar aqui Ah não Bom, aqui tem um segredito Vamos colocar uma bota e um martelo Vamos colocar o que a gente pegou agora mesmo Está suavão Obrigado Isso aí, me devolveu bem, hein? Olha os gumbos ali também Aqui, ó, a gente vai ter que passar por baixo Então vamos Deixar a areia movediça Vai pulando Porta de pedra Porta de pedra Muito bom Agora para voltar que é um negócio Aí Que que tá andando, né? O que é um negócio aí? Isso Sai 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 Ah Que porra é essa, velho Copaglifo Vai caça Sapo Copaglifo Vocês tão bom Derremesso Tchau Ai, pegou Vamos ver o que tem pra lá Pegar Pegar isso aqui, velho Vamos colocar a porta que a gente pegou La puerta Yeah Nem me viu Tranquilo Eu gosto assim Ah, não quero isso Eu gosto assim, cara Quando me ignora Entendeu? Isso é maravilhoso Não dá pra passar ali Ah, de novo, mano Sai, sai Ele veio até aqui Beleza Tá sedento Tá sedento mesmo Hum Vamos tentar Isso Vamos tentar E perder Larga isso Será que você morre? Hum Falta um Pegar um Cadê? Aqui Viu como é útil? Às vezes Adesivos ruins A gente pode desperdiçar sim, cara Ô, queridinho Obrigado Valeu Falou Tchau Três, né? Ai Beleza Escapei Escapei Ileso 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 Peraí Quero usar outro adesivo aqui 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 Aqui, ó Pelo menos deu um monte Tá valendo Onde caiu, né? Aí Vocês viram que o Na parede ali, ó O Toddy tava usando o chapéuzinho Então aqui, ó A gente vai ter que usar também A gente vai colocar um martelo A gente vai colocar um chapéuzinho A gente vai colocar um chapéuzinho Obrigado Vamo lá Paul Paul querido Oh, isso é bom Isso é bom Mais adesivos como este Jogo Ai Falando em nível Mas beleza O que? É o que? Ah, tranquilo Cadê? Um pulinho Um pulinho Foi fácil Virou um boliche Ah Podia ter pego Um negócio lá Nem Me Veio Veio pra caramba Ih, olha quem tá ali Ô, querido Sai daí Deixa eu pegar aqui um negocinho Ipê Vamo que vamo Boa, jogo Boa, caramba O que que eu ganho com raio? Eu nunca tirei três raios Uh Muito bom Muy bueno Muy bueno Uh Vou usar isso aqui Maravilhoso E vou usar esse daqui Acho que com isso A gente já ganha, né? Adeus F*** Bola É, jogo Quando eu não preciso Real Beleza Você me dá, né? Tranquila Um pulzinho Aí É, é isso aí, jogo Mais adesivos como este Vamos entrar no buraquito Vai Vai sonhando Vamos ver, jogo Vamos ver E aí É Tch 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 Nossa, pegou no da frente Não entendi Vou usar esse aqui Vacilão Me dá uma coisa boa, vai Fala pra mim, cara Peru Tchau Maravilha Botinha, botinha, botinha Porta ao contrário Já sabe, né Coisas esquisitas Que não podem Ser tão esquisitas assim Temos que consertar Aí, queridinho Tiramos aquela areia Que tava na outra sala Vamos entrar aqui Caso vocês queiram Sair da fase Só bater aqui Beleza Tranquilo Corta um caminho do caramba Caso queira lá comprar alguma coisa Vamos voltar Onde foi mesmo Um pulo perdido aqui Calma Achei que ia acertar Yeah Aqui Coisas boas É Coisas maravilhosas Vamos lá Grande jogo Eu não desperdiço nada Não desperdiço nada Não desperdiço nada Beleza Agora Nós temos que colocar aqui Um fogo E um pool 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 É Agora o bicho vai pegar Yeah Vamos salvar o jogo E bora Não é um adesivo real Será É uma coroa Brilibroli Opa Tá me chamando Que porra é essa Brilibri Brilibro Buriburibroli Brililou Nossa Meu Deus É um pumpkin gigante Ai 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 Então vamos enfrentar O boss O pumpkin gigante Já vamos usar aqui Aqui a gente já Uh Jogo maldito Vamos no que Vamos no que Vamos no que Começar com o que Pulit Pulo 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 Vamos 300 de live Ai 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 Tá subindo De novo De novo Vamos Nossa de novo Isso aí cara Ô jogo Me dá uma coisa Mais fácil Faz comigo Faz comigo não Pulo de novo Cadê Dois pulos desse Vai 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 Ah não E ele tá subindo Vai jogo é agora Que você tem que me ajudar Ah Eu nunca posso errar O pau mano O pau é mais fácil O pau é um dos mais Fácils Oh delícia O que Que Ah Ah Não sei se que tem espinho Eu posso chegar muito perto Devia ter escolhido outra Vai jogo Tô gastando todo meu dinheiro aqui Ah Se eu errar agora Eu sou um noob Beleza Beleza jogo Beleza Eu posso Eu vou usar isso aqui Eu vou usar isso aqui Nossa É agora, hein, galera Subiu todos os Pongens O que a gente vai fazer agora? Vamos usar isso aqui, né Vamos Me ajuda, jogo Beleza, não é meu dia Tá bom Vamos usar o Taco Estamos no estádio Vocês estão vendo o cenário, né Então vocês já imaginam o que vai acontecer E vou usar isso aqui Vamos Vem, Taco Maravilha Para isso que serve o Taco, galera Vamos, vamos Jogo, me ajuda, cara Nossa, mano Vou usar isso aqui E eu vou usar o fogo Ele não tem espinho Se pegar espinho 15, boa Ah, delícia Vai Aí, ele tá bobalhão Ele tá bobalhão Vamos, jogo Pelo amor de Deus É agora Meu Deus, cara Eu não vou acertar um, mano Preciso de uma coisa mais Poderosa Tá ligado? Uma coisa bem poderosa Eu não tenho Oh, rapaz O que não tem, rapaz Não tem mesmo, rapaz Porra Vou usar a soda, velho Ai Você não quer me ajudar Vou até jogar assim agora Sou bosta Jogo lixo Vamos, rodinha Ajuda nós Chacoalha bem Chacoalha bem Toma Na cara Yeah Soda é bom Beleza Uh Eu não queria ter usado a soda Mas tudo bem Brilhe, brilhe E me fudile É sério que um adesivo real pode se transformar em um pumpkin Em um monstruoso como esse? Que poder tão incrível, não é? Será melhor que recuperemos esse adesivo real quanto antes Vamos, vamos, vamos Boa Mais um adesivo real Esse foi intenso Mas conseguimos Você obteve um adesivo real Yeah Em um estádio solitário No alto de uma torre no deserto Um adesivo real tornou poderoso um poke sonolento Kamek usou magia obscura e maldita E a torre desmoronou como uma flor murcha Beleza, ganhei mais uma página Aí, vocês viram quem foi o culpado de tudo, né? Kamek Sempre ele Vamos lá nos curar E terminar o nosso vídeo Deixa eu fazer isso aqui também Meus adesivos tão tudo Poderia usar aqueles adesivos real, né, mano? Talvez eu use quando completar tudo Então, beleza, galera Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo E não está inscrito no canal Se inscreve aí Deixa o seu like O seu gostei Que isso ajuda muito na divulgação Deixa também o seu comentário aí embaixo Que é muito importante E até o próximo vídeo Aqui é Bruno Broly Um abraço a todos E... Tchau Tchau